Olha só, essa muda de figatio, nós plantamos ela por estacas. E olha aqui embaixo, uma outra muda aqui, está vendo? Essa daqui nasceu espontaneamente, esse daqui é o aça-peixe. O nome científico do aça-peixe é Vernonia poliantes, desse aça-peixe aqui, dessa variedade. E o nome científico do figatio é Vernonia condensata. Os dois são Vernonia, um é poliantes e este aqui é condensata. O figatio é muito utilizado para o tratamento do fígado, colesterol, tratamento do estômago, maravilhoso. O nome já diz, figatio, alumã, outros chamam de bolo do baiano também. Agora, o aça-peixe, eu aprendi que ele também é uma punk. Você pode fazer ele que nem faz peixinho da horta, com folhas jovens assim, o aça-peixe. Mas minha mãe utilizava muito como analgésico e anti-inflamatório, para dores na perna. E estudando, nós aprendemos que ele é uma planta muito utilizada para os problemas peitorais também, para gripes, resfriados. É uma planta analgésica e anti-inflamatória, que ajuda muito no controle da pressão alta também. Então, é uma planta maravilhosa, que eu ainda não experimentei, mas no livro diz que é uma punk. E eu ainda tenho que experimentar, tá certo? Você faz ele que nem você faz peixinho da horta. Se você tem o desejo de ter plantas medicinais na tua casa, plantado no vaso, num canteiro, numa horta, no sítio, nós temos semente, nós temos mudas e também temos planta seca, tá? Se você tem o desejo de comprar, pode conversar com a Larissa no WhatsApp, que vai aparecer na tela do seu vídeo. Nos comentários eu vou deixar um link para você aprender a fazer tintura, que é o extrato alcoólico, e também para você conhecer as plantas que nós estamos produzindo aqui, as sementes que nós temos e as plantas que nós temos, tá bom? Vai estar nos comentários o link. No mais, eu te agradeço e peço a Deus que abençoe você e peço para você, ore a Deus por mim, que eu também vou orar a Deus por você todos os dias. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.